Você sabia? A gabiroba ou guabiroba é uma planta nativa do cerrado do centro-oeste e sudeste, podendo ser encontrada também nos campos do Rio Grande do Sul. É considerada um sub-arbusto com 60 a 1,5 m de altura. Produz frutos que podem ser consumidos in natura ou na forma de sucos e serve de alimento para inúmeras espécies de animais. A multiplicação é feita por meio do plantio de sementes, que devem ser semeadas logo após a sua retirada dos frutos.